Que tal uma sobremesa? Não. Que... insagradável! Sai do caminho! Desculpa! 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 Recoe! Cuidado, as escamas! Cuidado, as escamas! Sai do caminho! Cuidado! Ei, sai! Cuidado, as escamas! Cuidado, as escamas! Cuidado, as escamas! Cuidado, as escamas! Voila! Apoio! Sai do caminho! Agora, a gente acabou com metade dos dragões da Sacra Terra. Eles ainda são um perigo para esse lugar. Mesmo um único dragão pode desequilibrar um ecossistema. A gente pode desequilibrar um ecossistema.